Aqui, eu vou mostrar para vocês aqui os remédios que nós usamos aqui na fazenda para tristezinha, tristeza parasitária bovinha. Esse aqui, ele vai pegar a anaplasmose, Anaplasmose... Vamos mostrar na venda, vamos dar câmera. Ele vai pegar a anaplasmose, a pneumonia e vai cortar a diarreia, mojiflopso. 1 ml para 20 kg de peso, vivo, no músculo. Esse aqui, o ganavete, ele vai pegar a babesiosa, que é a tristeza parasitária bovinha. É 1 ml para 20 kg, 3 dias seguidos, os dois. E esse aqui vai recuperar os glóbulos vermelhos do bezerro mais rápido, porque a doença come os glóbulos vermelhos do sangue. Aí vai recuperar mais rápido esse aqui. 3 dias seguidos, esse aqui 5 ml cada dia, no couro, de baixo da pele. Esse aqui, 1 ml para cada 20 kg, músculo. E esse aqui, 1 ml para cada 20 kg, músculo. Esse aqui é o trio parada dura.